Estamos em Fortaleza nesta manhã, encontro do Republicanos e no Vale de Aguaripe tem algumas representações de prefeitos e lideranças presentes nesse evento aqui o nosso amigo prefeito José Joani de Alto Santo que já havia dito pra mim que sairia do PSD Bom dia Rádio Urapuru, esse momento dessa manhã é o convite pra estar aqui já é algo oficial pra o senhor aí, pra o Republicanos, bom dia Bom dia a todos os ouvintes, obrigado E aí, tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Urapuru Estamos aqui na convenção do PRB Estou aqui a convite do secretário Antônio Ney E vamos ver as propostas que eles têm pra Alto Santo Estamos aqui pra ver esse novo partido, novo assim, que já é antigo no Ceará Mas agora sobre uma nova direção E vamos ver aí o que é que tem pra nós, pro Alto Santo, estamos aqui abertos as negociações Pode ser a nova casa do prefeito José Joani? Pode ser a nova casa, estamos aqui Pra buscar melhoria pro nosso Alto Santo Ainda essa semana, no início da próxima semana, ainda esse mês, ainda conversa com as lideranças Pra ver se o tratativo realmente fechar a questão de estar nesse partido Ou tem outro partido de conversação? Eu dependo deles, né? Do que eles falarem, das propostas que eles tiverem pra gente Eu dependo deles Vamos ver, né? Vamos aguardar, tá só começando Vamos aguardar aqui pra ver O partido é ligado ao governador Armando de Freitas Com isso aproxima mais a gestão de Alto Santo A gestão do novo governo do estado de Ceará? Acredito que sim, a minha aproximação com o governo, acredito que seja boa Na época que houve as eleições, né? Eu estive do lado dele, me protifiquei, ajudei E junto com o deputado doutor Leonardo, doutor Antônio Granja E estamos aí, né? Estamos aí na peleja A minha luta é totalmente pelo Alto Santo Qualquer pessoa que vive por lá, que passa por lá, vê a minha luta E eu vivo procurando melhoras pro Alto Santo Em relação ao Alto Santo, no final do mês é a grande festa de emancipação política 65 anos, né prefeito, de Alto Santo A grande festa que o senhor está preparando pra aquele município E pra população do Vale de Agorim que ele está presente Isso mesmo Convido a todos aqui pra grande festa do município, dia 31 É, que vai, a gente acredita que vai ser um estouro E a gente convida todo mundo para abrilhantar a nossa festa A comemoração do nosso município Sejam todos bem-vindos Valeu, um abraço Muito obrigado a todos da Upirapuru Obrigado 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 Obrigado.